O RACE Bem-vindos, Eds, a todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ovo, analista de esportes, ao meu lado, Neves, Tauê, o nosso aniversariante do dia, parabéns. É isso, Brasil, obrigado! É muito bom estar com você novamente, joga como ogro, um abraço para todo mundo desse canal do YouTube aqui, joga como ogro, você que gosta e você que curte, junto com nós. Por que nós estamos espectando trio? Quem gosta, gosta, quem não, porque a gente nunca fez, é uma novidade, espectando trios aí. Inclusive, vocês todos gostaram muito do trabalho do Neves no Espectando Aleatórios, os comentários foram todos muito positivos, coloque aí nos comentários, inclusive, se você gosta, se você não gosta, se você gosta, gosta, quem não gosta, curte. Nas narrações maravilhosas e sigam os Neves nas redes sociais, que é a exclamação Neves Tauê, o exclamação não é, arroba, Neves Tauê, e o Twitch.tv barra Neves. Eu duvido que de presente de aniversário a galera me segue no Instagram para eu pegar a raça para cima. Duvido, boa. É, falta quanto, Neves? Está quase chegando, né? Falta pouco, falta muito pouco, falta 2.600 só. 2.600. E é isso aí, a primeira vez que a gente faz o Espectador de Trios, nós temos na tela o Locotói e o La Lupa. Eu vou ficar mudando aqui de perspectiva e o Neves é que vai destrinchar para nós esse começo de partida. Então vamos lá, galera. Lembrando que estamos na Season 4 deste Warzone maravilhoso. As armas do chão estão muito boas. Está bem gostosa a Season. Se você não acha que está legal, joga de novo, porque você não jogou o suficiente ainda. E vamos que vamos. Estamos com La Lupa e Locotói. Eles estão já procurando dinheiro para trazer o glorioso Orkoseba de volta para o jogo. Aquela jogada de trupe que você respeita. Alô, Activision, esse trupe está com pouca cola, hein? Não colou do jeito que deveria. E aí a gente só comemora, né? Porque quem nunca fez uma dessas? La Lupa agora vai empilotando a DT. Lembrando para você que essa moto é uma moto dois tempos. Por isso que ela tem aquele som de lata batendo. É muito gostosa. Uma moto dos anos 80. Moto boa, com motor de cortador de grama. Excelente para você ir visitar a outra namorada que você tem. Que isso, né? Que isso, né? É lógico. Quantas namoradas podia ter nos anos 80? Eu acho que não tem regra até hoje, hein? Quando você quiser. E no meio da guerra, que é Verdansky, né? Todos os homens vão para o alistamento. Acabam morrendo de tiro perdido aí, de bala perdida. De 12, de galo 12. E sobra mulher. Eu tenho uma coisa aqui, uma correção para fazer aqui nesse vídeo do YouTube. Se a bala encontrou alguém, ela não é perdida. Está aqui agora. Já deu match, hein? No Tinder. 4 metros à frente. Já está marcando por aqui. Essa MP5 braba. Com 30 balas. Vai cuspir, balangar. Um monte. Nossa! Explodiu aqui, hein? Explodiu por aqui. Jogaram uma C4. Ele corre. Ele sai pela janela. Ele não olha para trás porque ele não tem medo. Não tem medo. Não quer saber quem está atrás dele. Passou uma placa e correu. Vai esconder atrás do muro do Chapisco. Não. Avançou. Ali pelo tijolinho pela direita. Passa mais uma placa. Pulou agora a telha galvanizada. Acelera dois tempos. E vai embora, o glorioso Lalupe. Coloquei até meu óculos aqui para sumorar o grande órgão. Dá para perceber a mecânica do jogador. Um pouco falha, né? Ele que não olha para os lados. Ele que não olha para trás. Ele não faz ideia de onde vem o inimigo. Vai tomando bala por aqui. Ou seja, essa motoquinha não está resolvendo nada. Um belo jumper. E sim, o analista de motocross está funcionando. Bonito, hein? Bonito. Deu uma rampada por ali. Está com pouca vida o Lalupe. Vai tomar uma bala agora e vai cair. Tomou. 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 Ai, saiu o Lalupe. Foi encontrado à distância. Perdeu o seu veículo. E perdeu também a continuidade desta partida. O seu companheiro ainda viu. E a Rancete cantou. O Locotói está brigando lá pelo outro lado. Apareceu o Locotói. Deu na bala do Vitinazo. Mas acabou tomando da volta. Cada um. Um matou o outro. O Gros ali teve cuspe trocado. É, agora nós temos o Vitinazo na sua tela. Foi quem ceifou a vida do nosso querido Meliante. Os outros componentes aqui são o Machado Anão. Né? O Machado Anão. E o Alê Esquercard. Pelo amor de Deus, hein? Esses Knicks aí. Mas beleza. Já teve explosão por ali. Tem gente cercando. Tem gente cercando. Ou foi um C4 de... Um engraçadinho do próprio squad. Quem nunca, né? Quem nunca. São desconfiados. Sem bala. Tá. Grande Alê. Está por aqui, ó. Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Machado Anão está por aqui, marcando também. Está o Vitinazo e a galera chegando para tentar essa briga. Oi. O Guslavi mandando aqui pérolas de conhecimento. Falando todos os homens em Verdans que tem uma ex que não gosta. No caso, a ex é a Rose. Perfeito, Guslavi. Ninguém gosta da Rose. Mas agora tem skins ainda mais escuras no jogo, né? A Rose foi nervada. Mas tem duas aí. A do Nikito e a do operador padrão Slava lá. Como é que é o nome? Não sei qual que é o nome. Mas estão bem camuflados no escuro. Lembrando que eu coloquei, por surpresa, o modo trio aqui na live. Então é live, mas provavelmente a gente não vai ter gosto. É espectador de aleatórios mesmo. Já soltou uma smoke por ali. Outra jogada exótica, né? Jogou smoke, deixou para trás. E a rotação de caminhão colocada em prática. Visando a loja. Tem 13.600. Dá para puxar. O loadout. O machado, não. Jogou muito bem ali. Inclusive aquela jogada ali. Olha só, olha a tática, Neves. Olha a tática, Neves. Isso aqui, Neves. Fechar a entrada do estádio. Você passa com o caminhão no lugar, num buraco apertadinho. A lataria vai achatando dessa forma. O hitbox do caminhão é diminuído. Ele toma menos dano. Fica um pouco mais resistente. Tática da season 4. Com jeito, não existe buraco estreito. Não existe. Não existe. Já falava o poeta. E aqui a chegada aqui do Ale. Marcando pela obra do Amaracanã. Obra feita aqui pela Gutierrez. Não funciona muito bem. Olha a caixa onde caiu. Que beleza, hein? Que beleza. 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 É isso, meu jogador. É isso, meu jogador. É isso. É isso, meu jogador. Olha que mula. Olha que trio de mulas. Eles tentaram derrubar a caixa. Vão ser pegos de surpresa aí. Olha que trio de mula. Que trio de exóticos. Que trio de mamíferos. Olha esses animais de teta aqui, velho. Meu Deus do céu, Neves. Quando a gente acha que já viu de tudo no jogo, vem uma bizarrice. Meus parabéns, viu? Nem guindaste. Nem guindaste. Nem guindaste. Aí não dá, não. Acabecindo aqui agora o Ale procura. Já tem ataque aéreo sendo utilizado. Jogadores se aproximando. Marcação de fuzil de assalto leve. Marcação de metralhadora leve. E a gente tá expectando um trio aleatório. Uns exóticos. Exóticos. Uns artistas. Artistas. Agora tem outra caixa lá na frente. Artistas da bala, mas no sentido pejorativo. Então tiveram que rotacionar pra pegar a caixa que caiu do mapa. O esquisito, Neves, é que vai um de cada vez. Meu Deus do céu. M13, hein? Gostando. Gostando da variedade. Todo mundo sabe que a M13 está buffada, que a M13 está boa. Se você não usa a M13, você tá completamente por fora do metagame. E a M13 é a arma, é o fuzil de assalto que você precisa usar nessa Season 4. Todo mundo sabe. Teve buff na M13, né? Pode perguntar em todas as lives aí da Twitch, que o pessoal vai te informar. Teve buff na M13. Até porque a M13 é uma soma, né? Da M4 com a M7. Exato. Uma boa arma. É. Faltou uns números aí, mas tudo bem. Então você é fiscal da matemática agora. Não. E a Mach 10? É a soma do quê? Aí isso aí ficou complicado agora. É a soma de uma submetralhadora com um prestobaba, né? Você pega a LC10 e pega um McDonald's e vira a Mach 10. Beleza. Ela passa depilando ali a Mach 10. É uma metralhadora muito boa. É por causa do Mach 3, né? Por causa que é a primeira faixa. A segunda faixa. Meu Deus. Exatamente. Estão falando que a Mach 10 é duas MP5. Beleza. A LC10 é o quê, então? Aí é complicado. É. Tá vendo? Então aqui a gente continua com esse... Beleza! 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 Um jogador profissional. Um jogador profissional faz uma besteira dessa numa live católica. Vale tudo, Ogro. Vale tudo. Só não vale... Fiscou o Parol, Alain. O quê? Vale, sim. Só não vale errar nada, errar contra a concussão. Essa aí, ó. Tá de show de bola, hein, velho? Fiscou o Parol. Cara, que movimentação exótica. É um Zé Controlão. Só pode, velho. Olha como é que ele se movimenta. É sim, é sim. Com certeza, com toda a certeza. Com toda a certeza que é. Com toda a certeza, não é. Não, com toda a certeza. Olha como é que ele move, velho. Ele é Zé Controlão. Não, não. Com toda a certeza. É... Não é, não. É na manete de Atari que ele tá jogando. É no volante. Meu Deus. No volante, não é. Não, não é. Ele tá jogando no taco de sinuca. Que caralho! Ah, beleza. Olha essa jogada linda, velho. Meu Deus. Ali. Você é um outro nível. Achamos alguém que joga o Ozone de uma maneira incrível. Não dá pra crer. É incrível o que ele faz. Eu vou ficar na câmera desse cara. Não vou nem trocar. Galera, vamos espectar os outros. Vamos ver que tipo de... Imagina os caras que jogam com esse cara. Fica pensando assim. Caramba, você se superou, hein? Ó, o Vitinazo tá mirando lá em cima do pré. Já tomou outra na boca, hein? Já tomou na boca. Olha o Machado Anão aqui. Cara, são três exóticos, velho. Vitinazo. Passando placa, Vitinazo. A equipe tá pronta, hein? Já vai chegando ao final do jogo. 22 equipes vivas. 58 jogadores apenas, Ogro. Será a equipe do Machado Anão... É seria. Seria. É porque quando você fala será, já não são todas as palavras mágicas, entendeu? Seria a equipe do Vitinazo, Machado Anão e Esquicarte. Os vencedores dessa queda seriam jovens, espectadores e espectadores aleatórios. Seriam esses exóticos, essas mulas, esses animais de tetas, os grandes vencedores? Você decide, coloque aí na sua mensagem, no seu comentário. E aqui a gente tem um armamento um pouco menos exótico, viu, Ogro? Queria dizer aí, ó. Farinha. Farinha tá um laser nessa Season 4 aí. Uma boa escolha do Vitinazo. Claramente, o Alê do kart é o mais exótico de todos, né? É o cara que... É aquele que morre e depois fica falando. Me ressuscita eu, ó. Olha só, um Zé Controlão completamente sem noção. Já jogou a caixa de armamento em cima do Kindash. Já jogou a concussão em si mesmo. Diga. Não fui eu que chamei o kart sem noção aí, Brasil. Só queria deixar aí, caso a Polícia Federal tenha investigação. Queria dizer que não tenho nada com o crime ocorrido. Caçada pela frente, piscou o farol ali em cima. Caiu, caiu ali a cápsula do super-homem ali, ó. Acabou de cair do lado esquerdo. Caiu. Cara, o Alê viu dois adversários, não mirou, não procurou um jeito de acertar os caras. Simplesmente correu reto pra tentar se esconder. Outro estilo de gameplay, velho. Olha a dificuldade de movimentação. Marca ali mais um, o cara tá escondido. Enquanto o Vitinazo tá dando bala, consegue derrubar um cara. Marcou mais um. O seu companheiro Alê não sai de dentro da casa. O machado anão... Ó. Que isso. Ó. Que isso. Eu tinha que tá comigo nessa hora, velho. Porque foi tanto que tá gravando errado. Opina comigo no replay. O que que eu vou dizer ali em casa? Como diria Silvio Luiz, cara. Só artista da bala. Só diferente. Só extra-restrestre. Tá subindo. Esse aqui é agressivo. É o machado anão que vai tomar a linha de frente do seu time. Sobe o machado anão. Já dá aquela olhada aqui no telhado. Não encontra o gato. Tem uma caixa caindo. Ele viu, hein? Viu, viu, viu. Pode ser caixa de areia. Achou o jogador adversário. Vai rasgar o machado. Uma massa. Não. O machado consegue eliminação. Pulou pra garantir mais um. Cai cara do outro lado dele. Chegou por ali tentando aquela voadora de saco. Acabou errando. E o machado não perdoa. Consegue eliminação de dois jogadores. A voadora de saco é mais eficiente. Quando você tem mais idade, o seu saco fica murcho. E fica um pouco mais elástico, né? Porque aí você tem maior área de efeito. Você tem maior chance de acertar o seu oponente. No caso, o machado anão, além de mais jovem, ele é anão. Então, pelo tamanho reduzido, o saquinho pequeno não tem todo aquele impacto na hora de vir, né? Com o seu paraquedas e a voadora de saco. Você vê aí toda a experiência e como fala a voz de quem entende realmente de saco o grande jogue como um ogro. Lembrando a todos que, claro, o nome técnico dessa voadora de saco é Sarrada. Temos aqui o Vitinazo. Ele já procura mais um jogador. Chamou do Tinder. Não deu match. Continua tentando. Olha onde está o Alê! Escondido ali atrás do muro. Agora ele vai recarregar sua arma. Sua M13 bonita. Voltou. O cara chegou pelas costas. Ele quase matou o companheiro. Quase matou o companheiro Alê! Subiu agora na mesa que está virada ao contrário. Sentou no pé da mesa. Apoiou o Furiko por ali. Passou a placa que tinha. Se ele sair e olhar para cá, você vai ver que a mesa está ao contrário. O pé está para cima, Ogro. O bom de uma mesa que vai ser para baixo é que cabem quatro sentados nela. O que? O que? O Toto Dátil acabou retirando o anão da partida. E agora só são dois, hein? O Vitinazo e o Alê. Ele não só caiu o anão, como ele quitou do lobby. O anão não aguentou. Ah, não. Ah, não. Assim não dá. E aqui ele fica junto com o Vitinazo. Essa dupla agora vai ficando cada vez mais difícil a situação para esse jogo. São 13 equipes vivas. 34 jogadores ainda em Verdansky. Ataque aéreo comendo lá pelo outro canto. E vamos ver essa dupla. Olha ali. Ele viu, hein? Ele viu. Ele viu. Ele trocou o armamento. Ele procura a mira. Cadê os caras? Estão tomando bala do seu companheiro. Seu companheiro marcou. Ele atirou ali no subida da escada. Ele gasta todos os disparos no IP Rosa. A bala passa. Não pega ninguém. Mas o Vitinazo conseguiu derrubar o xerife. Foi até bom o anão ter saído. Porque eu não gosto de falar de anão. Costuma ser baixaria. E outra. Corro o risco de ser processado no tribunal de pequenas causas. E olha o Vitinazo, hein? Caiu. Tá no gulag. O cara que matou ele. O Alê ficou aqui escondido. O Vitinazo foi vitimado, como disse o Ogro. E o Alê vai subir aqui. O Alê tá procurando qual caixa se esconder. Voltou. Ele nunca teve, né? Aquele parceiro que enquanto você tá trocando balas, ele fica escondido dentro da casinha. Ou ele fica luteando. Ou ele fica... Tá sempre passando placa. Sempre passando placa. O seu parceiro. Não é isso. Participem mais das brigas, querido. Tomou dois tiros. Tá com metade da placa. Não é pra passar placa tudo. Porque você vai ficar dez segundos passando placa e você não ajuda na briga. Dá pra tomar mais tiro. Dá pra ser derrubado. Não é o fim do mundo se você for derrubado, se você ajudar seu time. Né? Joga as granadas. Você pode dar aquele suporte. O Alê marca ali no centro da rua. Tá marcando pro Vitinazo ou tá marcando pra si mesmo. Não dá pra saber, né? E tá morrendo de medo. É um cagão, Neves. É um cagão. Bom, eu não julgo o Alê. É, digo que muitas pessoas têm dificuldade realmente de encarar os problemas da vida. Mas uma coisa que fica a dica de Neves pra vocês, viu? Se você não encarar o problema, o problema não vai embora. Se você encarar, ele pode ser mais forte que você e você acabar chorando. Afinal das contas, esquece o problema que aí não tem mais problema. Meu Deus do céu, o cara não acerta uma bala. Tentou o disparo ali em cima do pombo. Não pegou. Grande Alê Esquercard. Eu penso um pouco diferente, tá? Você falou que não é pra ignorar o problema, que o problema não vai embora. Eu já penso que só tá doente quem vai no médico. É verdade. Se você não vai no médico, você jamais tá doente. É isso. É. Você já é doente. Visualizou o oponente. Tá procurando no mesmo lugar, né? Ele quer tentar acertar aquelas balas que ele teve chance. Ele ficou chateado. Ele errou os tiros. Não, você sabe que aquela ali não dá mais pra acertar, né? É, aquela ali já passou, né? Mas o jogador profissional... A bala atirada e a pedra arremessada não tem bola. Não tem mola, não tem, né? Não volta. Não é tipo pula-pula. O jogador profissional, ele tem uma certa... Ele se cobra. Ele é perfeccionista. Entendeu? Ele fica querendo fazer a jogada o melhor possível. Então ele vai ali e tenta de novo. Ele vai e tenta de novo até ele fazer perfeito. Entendeu? O Alê aqui, que tem um background competitivo muito forte, ele está tendo capricho. Ele sabe que tem alguém na câmera dele e ele fala assim, eu vou fazer uma pra torcida. Ele fala, eu vou impressionar. Ele fala, eu vou deixar uma boa marca. Acontece, né? Perdeu o Gulag, ele tá com 14.800. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra comprar o companheiro de volta. A marcação da venda já foi feita. Ele agora vai pular em direção à venda. Com certeza lá, já subiu aqui na beiradinha. Tá se preparando. Pulou. Vai passar pela direita, aqui no meio dos prédios. Boa movimentação de paraglider. Nossa. Caiu já muito bem ali em cima daquela madeira que foi... Se não tivesse ali, ele tinha quebrado o tornozelo, viu? Eu pensei que ele ia já cair igual a jaca. Deu a impressão. Aliás, quando você gruda na parede, não sei se vocês sabem, mas desabilitado no jogo, abriu paraquedas quando você está diretamente colado na parede. Por causa de um bug antigo, dava pra você entrar dentro da parede das construções. Mas a gente sabe como é que é, né? Warzone. Não vou falar que é bugado porque é mentira. É um jogo que é perfeito. O jogo desde a Saison 1 nunca viu um bug. Está piscando por ali, Neves. Detectou o oponente. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele é esperto. É um bom jogador. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O que é isso? Sempre acreditei. Equipe eliminada. Grande Alê. Consegui uma belíssima rajada. Nessa jogada, observamos o tracking perfeito. O que é o tracking? É a mira quando ela segue o oponente. Você pode ver que ele acompanha. Agora o oponente foi um pouco mais rápido. Mas você pode ver que a mira do Alê e Skerkart, ela acompanha perfeitamente o movimento do adversário. Ela é reativa. Ela não é preventiva. Você não fica tentando prever onde o oponente está. Você responde a movimentação do oponente. E dessa forma você consegue. É o tracking perfeito. O acompanhamento. A sua mira não sai do alvo em momento nenhum. Infelizmente foi abatido. Nós vamos para o próximo squad, que é Kennedy, Hashim Bikaledi e o Edu Detroit. Seriam estes três os vencedores dessa guerra? Seriam? Eu não sei. Temos aqui sete eliminações na mão do Edu Detroit. E ele já procurando a próxima vítima. Vanti já utilizado, ele sabe que tem um cara ali pela esquerda. Seus outros dois companheiros vão voltando e ele vai se aproximar da galera. Marcando aqui pelo canto, e do Detroit já com o mapa aberto, marcando o avanço da sua equipe. Pode ver que vai trocar lá o ping do azul, exatamente, enquanto o Kennedy marca o pulo de quem estava no prédio mais alto. Teve um disparo à direita, o Kennedy ouviu e agora está procurando o usuário de sniper. Apoiou a arma, fez a marcação para a equipe e vai rasgar. Tem mais um na direita. Ele está marcando enquanto isso. O primeiro já foi para o chão. Mata pernilongo, já era. O Baigol não está mais no jogo. Caiu, mata pernilongo. Lá em cima tem outro jogador. Ele não fez o disparo no primeiro, que era um sniper. O segundo acabou caindo, eles vão chegar na caixa. Ele vai pegar agora aqui. Agora ninguém mais vai ver essa equipe, hein. Todo mundo com ghost desse jeito. Ih! O ogro zicou o jogador da equipe. O jogador já foi embora. Já foi embora. O pessoal desconecta para não perder cadê, né? Essa safadeza aí. Às vezes eles entram aleatórios na partida, caem numa partida, caem num time com outras pessoas que não conhecem. É derrubado, quita, dá rage e tal. Aqui recarregando a sua MG82, metralhadora leve que está super forte no meta. Já teve, inclusive, indicação da Ravensoft que vai ser nerfada nos próximos dias. E tem gente em cima no prédio. Já pegaram o primeiro gato. O gatinho escondeu. O gatinho espera, hein. Recarrega por aqui. Ele deu quatro tiros e recarregou essa metralhadora. Aí beleza. Enquanto o Hashim Bincaledi caiu o cara em cima dele, puxou no prego. Está ali pregado. Foi atravessado pela outra montina. Lá pelo outro canto rasgou mais um. Está no chão o Ilzeira. Em cima do telhado o Ilzeira agora pode ser trazido de volta pelo companheiro. O Hashim está ali embaixo esperando o pulo dessa galera que está naquele prédio. Daqui o Kennedy vem brilhando. Dessa vez, aqui no espectador de aleatórios, quem dá bala é o Kennedy. Mata-Pernilongo de novo. Está deitado, hein. Hum, pegaram o Kennedy atravessando a rua. Bruno Nunes faz a eliminação, cai o Kennedy. E aí a vantagem do posicionamento de terreno elevado, né. O Mata-Pernilongo tinha sido derrubado, seus parceiros estão ali junto com ele. Está na situação delicada agora o Hashim Bincaledi. Sabe o que ele em cima tem. Acabou rasgado pelo Ilzeira. Zicado sempre. Nunca falha a Zica. Está aí a eliminação em cima desse trio. E agora? Será que o Mata-Pernilongo vai ser o grande vencedor? Nossa, a bala pegou no Bruno Nunes, hein. Mata-Pernilongo, Ilzeira e Bruno Nunes é quem a gente está acompanhando agora. E cinco equipes restantes, onze jogadores seriam, queridos, espectadores e espectadores de aleatórios. O Mata-Pernilongo, Bruno Nunes e o Ilzeira, os vencedores dessa queda. Apenas quatro squads restantes, eu acredito, é hoje. Lá do outro lado, o primeiro já vai sendo rasgado. A safe fechou dentro do campo aberto. O primeiro já foi para o chão. A metralhadora rasga e acaba conseguindo eliminação. Lá pelo outro canto cai mais um. Vara! Vara ele! Tiro ali por trás da parede. O xerife está deitado. Vai acabando a quantidade de jogadores. Vai diminuindo, são oito jogadores ainda no jogo. Por aqui, esse esquadrão, um de pé. Olha o Mata-Pernilongo lá na frente, hein. Lá vai o Raquete Elétrica. Avançando para cima deles. Conseguiu ragar mais um. O Mazin está no chão. O Raquete consegue eliminação. São cinco jogadores. É para acabar. Eles contra dois. Três contra dois. Três contra dois. Rasgando lá embaixo, debaixo da ponte. Está saindo mais um. É para jogar sem tex. Mais uma Jotex jogada. Para explodir. Para acabar o jogo. Para finalizar. É G. É G. É G. É G. Vitória. 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 Chupa quem fala que é o Vico. Três jogadores com a metralhadora de Jeoba. Que maravilhoso senhoras e senhores. A primeira vez que a gente faz. Expectando um trio aqui. Eles já vencem. O glorioso mata-verde-lobo Bruno Nunes. E também o terceiro. O outro cara ali. Um beijo aí para o Forever. Willzera. Sempre. Willzera sempre presentes. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Live todos os dias. visitwitch.tv barra jogue como um ogro. Às nove da manhã. Conteus exclusivo no Instagram. TikTok. Um beijo no ogro. Nosso conteúdo diferente. Parabéns. Jogaram muito velho. Glorioso. É nóis. Valeu. Power enorme. Ha 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 ha. Tchau. Tchau.